E aí galera, torre abriu aqui ó, total aí 15.7M de tropa, dos quais eu tenho 9.4M no salão pessoal e 6.2M no salão do reino né, gratuitamente 20% disso, 3M, certo? Dos 3M, as tropas que são retornadas aqui, elas sempre vem proporcional às perdas, certo? Essas que são retornadas aqui, gratuitamente, nos 20%. Então podem ver que em maiores quantidades, certo? São aquelas fracas, mas também tem tropas altas. Ou seja, os 20%, ele meio que pega 20% de cada tipo de tropa que você perdeu, tá entendendo? Pelo menos foi isso que eu notei, tipo, não é tipo assim, eu vou pegar os 20% das que mais perderam, ou vou pegar os 20% das mais fracas, não. Então, se você perder 1M de T4, infantaria, vai pegar 20% dos 1M. Se você perder os 20% de T12 cavalaria, vai pegar os 20% das T12. Ó, eu perdi quase 600 cada T12, 20%. Foi 500 e uns quebrados, na verdade, ó. 20% voltou 120, então multiplica 120 por 5 aí, entendeu? Dá uns 600, mais ou menos, que foi mais ou menos o que eu perdi. Ou seja, 20% de cada unidade que eu perdi foi retornada, certo? Botando de cavalo ali, T5. Cavalo de T4. Meus arqueiros ali. Se não me engano, eu perdi 400k de arqueiro. Do arqueiro de T12, no caso. Então tá aí, ó. 20% de cada um dos tipos de tropa que eu perdi. Isso são as gratuitas, certo? Aqui, a história já é outra. Deixa eu dar um blessing logo aqui. Aqui, a história já é outra. Aqui, o que ele vai retornar a cada vela doada, é aquela tropa de ranking maior, certo? E que perdeu maior quantidade. No caso aqui, meu T12 cavalo ali tem 241k. Vamos ver se tem outra de T12 com mais que isso. Tem não. É o arco. Com 169. Carro aí só tem 8k. Infantaria tem alguma? Infantaria tem 13k. Pronto. Então, os primeiros 52k. Ó, como o volume de tropa foi alto, uma vela só vai me retornar 52k. Vocês aí que veem na sua torre aí, quando vocês perdem um M, dois M só, uma vela retorna 10k. 13k, tá entendendo? Ou seja, se vai ter grandes perdas, tenha realmente grandes perdas. Porque assim, seu retorno é mais satisfatório. Tá entendendo? Do que ficar perdendo só 500k, só 600k. Aí eu gastando muita vela para retornar pouca coisa. Pronto. Desses 52k, a primeira vez que eu puxei aqui, ela vai puxar todinha de cavalo T12. Então, vai ficar ali mais ou menos uns 180 e pouco, 190 e pouco ali do Pegasus, certo? Cavalo T12 é esse Pegasus Knight aí. Pronto. Puxei uma vez, certo? Vamos lá conferir. Não foi o Pegasus que voltou. Eu puxei? Puxei. Não foi o Pegasus que voltou. Então, tem outra tropa aqui com mais perda que ela. Foi o Arqueiro. Tá aí, galera. Essa é novidade para mim, certo? Lembra que o Arqueiro tinha 169? Ou seja, para a Coque, entenda? Para a Coque, não é de ranking maior, certo? Até aí, tudo bem. Só que parece que não é a que perdeu mais. Parece que tem uma ordem de prioridade. Eu não sei porquê, né? Ou eles podem ter modificado isso. Porque eu sempre fiz isso. Você vê vídeos antigos meus aí. No que eu perdi, 9 M de tropa. Eu gravei. E é exatamente o que eu falei que aconteceu, certo? Dessa vez, ele voltou dos Arcos. Certo? Foi para 116 de Arco. Certo? Então, eu vou agora puxar mais 52. Seguindo a lógica, é para vir dos Arcos. Veio dos Arcos. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O Arco, por não sei qual motivo, tem prioridade sobre as Cavalarias. Então, faz minha recomendação. Não faça mais essas merda, não. Não tem ela dentro do castelo, não. Beleza? Esses Arcos, não faça mais eles, não. Mas, de todo jeito, eu vou puxar todos as T12 aqui. Quase todos as T10, certo? Então, está aqui. 64K. Quando eu acabar o Arco, é que ele vai começar a Cavalaria. Quer ver? Aqui, ó. Vamos vela por vela. Tenho 12K. Então, 12K aqui, mais uns 40K aqui do Pegasus, certo? Vai dar esses 52K aí. Aí, ó. Pegasus foi para 213 e acabou os Arcos lá, certo? Agora, só vai vir Pegasus, certo? Só vai vir Pegasus. Eu vou doar aqui. 52K menos. Está ali. Só para agilizar, 52 vezes 3 dá 150, certo? Então, eu vou aqui puxar 3 vezes. Uma. Duas. Três. Então, deve ter uns 10K lá. 13K, 10K. Está aí. 3K. Do Pegasus. Quando acabar isso aqui, ele vai para outra T12. Qual é a outra T12 que tem aí? É os carros aqui. O Phoenix. A T10 infantaria já foi, ó. Deve ter ido naquela hora junto com o Arco. Só rever no vídeo aqui para ver. A infantaria já foi também. Talvez a infantaria, ela foi antes do Arco. Não sei. Pode ter sido uma prioridade. Bora ver aqui, né? Aqui vai o resto dos cavalos. Vai essa aqui. Que é a outra T12 que ainda tem. Essas 8K. E eu acho que ele já vai começar os T11, certo? Quais os T11? Esses... Esses... Eslauto e cavalaria aí que tem 10K. Vamos lá. As cavalarias sumiram já. A cavalaria T11 também. Ou seja, já foi as cavalarias T11 tudinho. E as T12 tudinho. Pronto. Se eu quiser, eu para aí, certo? Mas eu vou puxar mais. Eu vou puxar as T10 agora. T10. Eu acho que vai vir o cavalo. Tem 47K aqui no cavalo. Ah, não. Ainda tem T11 infantaria ali. Aqueles 7K. Ele vai puxar aqueles 7K. Mais outras T11 que tiver. Se eu não me engano, tinha T11 carruagem. Que já foi também, certo? Já foi também. Pronto. Então, agora aí. Já foi as T11 tudinho. Só tem as T10. 27K do Bezeque ali. 47K do Divino. Do Arqueiro ali. Tem 714K. Deixa eu ver se isso aqui vai puxar Arqueiro. Arqueiro tinha 714. Eu não quero que esse venha Arqueiro, cara. Se vim Arqueiro. Tá vindo Arqueiro. A Coque mexeu nisso, cara. Não tem condição, não. Veio Arqueiro. 661. Esse Maxman aí. É o Arqueiro T10. O Arqueiro tá com prioridade sobre as cavalarias. Sobre as infantarias também, ó. Tá aqui todas as infantarias T10, certo? E sobre as carruagens também. Tá ali os 153K de carruagem. 153, não. 187K. Que a T10 é essa daí. True Bad aí. Cadê os Arqueiro? Maxman aí. Eu vou puxar essas desgraças. Porque eu quero puxar as outras tropas. Tinha 600K, ó. Ó, galera. 5 velas agora foi pra 120K, tá vendo? Aí, ó. Fica bem mais fácil você retornar muita tropa. Tem 609K ali, certo? Menos 123K. 485. Então, bora aqui. Uma. Bugou aqui, foi? Cadê os Arcos? Tem 200K. Mais duas vezes aqui. Ó, já diminuiu pra 100. Esse jogo, esse jogo, cada dia que passa, tá mais maluco, cara. Tipo, ele tinha que aumentar isso aí, certo? E não diminuir a quantidade. Pronto. 37K de Arqueiro T10 ali. Agora, ele começou as infantarias, ó. Tinha 27K, tem 12. Certo? Os Arcos já foi tudo. As Cavalarias. Cadê? Parece que as Cavalarias já foram. Pronto. Depois do Arco, foi os Cavalos. E... Como os Cavalos só tinham 47K, eu tô puxando de 100 em 100. Então... Ele já puxou o resto do Arco. Os Cavalos T10. E... Já começou as infantarias ali. Tem 12K. Aí, quando acabar isso aqui, ele vai começar a puxar as T9, certo? Ó, tem 29K de T9 aqui. Tem outro T9 ali. O Cavalho tem 174K. 174K. Ele deve tá indo pra T9 e Arco. Seguindo a lógica, né? Ele deve tá indo pro T9 Arqueiro. É, velho. Não, ó. O Trabuco, ele é 100K. Cadê o Trabuco? Deve ter ido embora. Foi. Só tem 54K. Depois do Trabuco aí... Cês tão vendo, né, galera? Você acha que entende. Mas... Cada torre que vai puxar, dá uma coisa diferente. Ele já diminuiu de novo. É como se a Koki estivesse ponderando os tipos de tropa. Tipo, pra aquela tropa, ela fica mais cara do que essa. Essa é mais importante do que essa. Entendeu? Eu acho que eles já fizeram isso. Porque a galera tava... Porque não tem a estratégia lá de você matar muita tropa baixa, né? Muita T3. Você mata as T3. Pro seu volume de tropa... Pro seu volume de tropas perdidas aqui ser muito alto, certo? Aí no que seu volume de tropas perdidas é muito alto... Você quando vai puxar aqui, você puxa muitas coisas por vela. Ou seja, se você perder um volume pequeno, cinco velas no máximo te retorna 20k, 30k de tropa. Pra mim aqui já chegou a retornar 123k, 100k. Agora caiu pra 89k. Não sei por que, certo? Minhas T9 infantarias ainda estão ali. Ainda tem T9 cavalo aí também. Vamos ver aqui o que é que vai voltar. T9 infantarias estão ali. Tá puxando os arcos mesmo. Tá puxando os arcos. Tá aí, ó. Os arcos T9 é isso aí, galera. Esse Wild is Last Man. Esse que tem 51k. Ou é 500 e pouco. 51.789. Já foi, já. Ele deve... Aí ele puxou as T9 carruais que tem aqui também, ó. Já foi simbora. Deve vir agora a T9 infantaria. Vocês estão vendo que a infantaria é depois do arco, depois dos cavalos, depois dos caiques, ele puxa a infantaria. Ainda tá puxando os cavalos agora. Esse Strike, achei aí, ó. Tinha 170 e pouco. Tem 47. Com esse aqui, ele vai puxar os cavalos e eu acho que já vai pras infantarias. Foi. Pronto. Então, T9 infantaria já foi tudo. Se a T9 infantaria foi tudo, os cavalos também foi. Os cavalos T9. E... Os arco de T9 também foram. E as carruais também. Agora ele vai começar as T8. Seguindo a mesma ordem. Certo? Eu acho que... Como ele se mostrou que o arco tem a prioridade, ele vai puxar esse Eagle Wash aí, certo? Que é o arco T8. Tem 521K. Já puxou a T8 infantaria ali. Foi. Pronto. Sobre a T8, a prioridade já é outra. Não é mais arco. É, galera. Pra entender esse jogo é complicado. Na T12, o arco tinha prioridade sobre o cavalo, certo? Na T10, a carruais já tinha prioridade sobre a infantaria. Na T8 aqui, ó. Os trabucos ainda estão aí, certo? Eu já doei quantas velas aqui, cara? 108. Mas tá boa a quantidade, hein? Acho que eu vou doar 200 velas. Puxar minhas tropinhas fracas. Assim, eu não tenho o que refazê-las de novo. Eu, sinceramente, eu já me perdi aí. Quem é quem? O fato é, as tropas fortes, eu já puxei, certo? Eu tava com 460M no começo do vídeo. Tô aí com 494. Certo? Gastei aí, 108 velas. Recuperei aí, basicamente, 44M de poder, certo? Então, puxar aqui mais 5. Mais 72K. Será que ele tá puxando esse arqueiro montado aí? 843K? Não. O arque T8 ali caiu, ó. Tinha 500 e pouco. Tem 437. É, tá puxando os arcos de novo. 369. 364, na verdade. Eu vou puxar aqui até 150. Eu vou... Doar mais 5 aqui. Ó, já diminuiu. Pra mim, já não compensa. Doar... Na verdade, já parou de compensar faz tempo. Eu tô puxando só porque... Deu vontade mesmo, eu tenho vela-lei, certo? Mas isso aí, galera, ó. Isso pra mim aqui já não compensa, certo? Porque puxar essa estropa aí, gastando 5 velas. Pra puxar 39K. Você viu lá que eu tava puxando 123K com 5 velas. Depois eu fui puxar... 100. Aí já caiu pra 80 e pouco. Eu joguei ladrão demais, cara. Tu é doido, mano. Isso aqui era pra ele aumentar. Antigamente, ela aumentava. À medida que as tropas ficavam mais fracas, o volume aumentava. O volume que você conseguia puxar de volta pro vela. Agora não. Tá diminuindo. Ela aumentou até certo ponto, mas começou a diminuir. É meio que o jogo mesmo lhe dizendo que não compensa puxar. Tá entendendo? Então é isso aí, galera. 196M. De 460 pra 196. Foi o que deu pra fazer. Eu vou treinar as tropas agora. Eu não sei se eu vou gravar, certo? Eu vou ajustar a minha defesa. Fazer algumas tropas que... Precisaram. Outros que... Eu notei que eu estou com poucas. Por isso que minhas perdas de cavalo T12 foram enormes, certo? Vamos ver aqui quantos cavalo T12 tem. 2M. 2.1M. Quantos eu perdi mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui tem como olhar. Quantos estão no salão do reino aí? 13K de T12 infantaria. Pronto. 239K de cavalos T12 no reino. O resto eu puxei. Certo? Devo ter puxado. É uns 500 e poucos. Cai. É isso aí, galera. 167 de arco. Essas do reino aí só puxa-se o reino do ar as 30.000 velas ali. Valeu. Por hoje é essa, galera. Eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar na prática, certo? A diferença que é... Quando você tem muita tropa fraca pra perder, certo? Porque vamos supor que eu só tivesse as tropas fortes ali. Eu não ia atingir um volume muito alto. Como eu não tenho um volume alto de perdas... As tropas que eu posso retornar por vela são muito baixas, certo? E minhas perdas terminam sendo as mesmas. Se vocês verem ali de cavalos T12, eu perdi 239 só. Se eu tivesse perdido um M de cavalos T12... Só um M de cavalos T12. Se eu tivesse perdido nenhuma tropa baixa... Eu também teria muito mais cavalos T12 lá e gastaria muito mais vela pra puxar todas do salão pessoal. Vocês viram ali com 100 e... Foi quase 150 velas que eu doei. 133 velas. Eu retornei aí... Tava com 460... 46 M de poder. Sendo que delas foi minhas tropas fortudinhas praticamente. Ali só ficou fraca agora, ó... As tropas facas. Tem umas T7 ali... Tem uns cavalinho T8 aqui... Tem uns arqueiro T8 aqui ainda, ó... 145K aí... Esse igual ascha aí... Tem trabuca aí também... Certo? Então pra mim isso não compensa mais não. 39K, 5 velas, pô... Acabei de puxar 100K de T10... Com 5 velas... Eu vou gastar isso não. Valeu, galera.